O encerramento, o evento de encerramento vai acontecer ali no estande das comunidades. Então, assim que acabar a palestra, todo mundo dirige-se para lá para a gente fazer o fechamento do evento. Vou passar para o meu, para o autor aqui e começar a apresentar. Boa tarde para todo mundo. Meu nome é Jonas Rodrigues Amires. Começamos com uma ideia de desenvolver jogos para crianças especiais, voltado para ensinar matérias disciplinárias da escola, normalmente. Só que essa ideia demorou um tempinho, mas agora está pronta e, se tudo der certo, vou mostrar direitinho para vocês agora. A nossa equipe é composta por mim, Beatriz Fiorentini, Carlos de Souza Rodrigues, Leonardo Silva Moraes. Bom, eu sou estudante de análise de desenvolvimento do sistema. Estou cursando agora também uma pós-gestão em tecnologia de informação. E eu pretendo, sei lá, lá para o final do ano que vem, já estará tentando entrar em Viçosa, no mestrado, na área de redes neurais. Vamos ver se vai dar certo. Bom, agora um pouquinho do Leonardo. Bom, gente, como pode vir aí, me chamo Leonardo. Leonardo, eu estou na área de educação desde 2003. E na parte de TI, de informática, desde 1993. Mas, com o Linux, a partir de 98, que eu comecei a me interessar pela filosofia e pelo sistema operacional em si. Os desafios que tinha na época. Já passei por várias distribuições. Quem for um pouco mais antigo, igual eu, vai se lembrar dos Lecler, Curumim, Mandrake, Conectiva. Passei por todas essas distribuições. Até chegar em uma que eu estou mais adaptado e estou utilizando hoje em dia. Desde 2012, eu assumi a coordenação do meu campus. Na parte de coordenar a parte de TI do campus. Então, eu sou o CISA de mim a partir disso. E todas as soluções que eu propus ao campus, em termos de gerência, em termos de educação, foi tudo utilizando software livre. Não tem nenhuma solução que eu, desde 2012, que eu estou trabalhando, que não seja software livre. E esse trabalho agora, para contextualizar, eu vou falar aonde nós estamos trabalhando, onde estamos desenvolvendo isso. Quando a gente fala, nós somos capixabas do Espírito Santo, tem gente que pergunta, onde é que fica isso? Aí eu já, para quebrar esse gelo, vou contextualizar. A nossa cidade fica na região central do Espírito Santo. A região de montanha. O clima lá é bem friozinho. E foi a primeira cidade colonizada por italianos no Brasil. Sem uma participação política foi em 91. E os principais produtos que nós temos na região é o café, a parte de agroturismo, que agora está em expansão muito boa. A parte também que está muito boa lá na cidade é a parte de rota de turismo gastronômico também. E aí é o nosso campus, onde nós trabalhamos e eles estudam, os alunos. É o segundo instituto mais velho do nosso estado. Só pede para a escola técnica de aprendizes, que era a escola técnica de Vitória. Depois dela, o nosso campus é o mais antigo. Ele passou por várias transformações, várias mudanças. E a escola de práticas agrícolas, agrotécnica, federal e agora Instituto Federal do Espírito Santo. São essas três maiores mudanças que nós tivemos lá. Nós temos cursos de análise de sistemas, meio ambiente, agronomia, agropecuária e biologia. E proeja e o... Pô, gente. Pronatec. Desculpa, gente. Estou com a lei. A ideia nossa, do Jonas, junto com os professores da rede estadual, foi transformar um... Pegar o recurso tecnológico, que é a parte que eles estão estudando na sala de aula, e aplicar isso dentro da sala de aula com os alunos. Principalmente aqueles alunos que têm a necessidade especial. Baixo nível de autismo, dislexia. Então, transformar de uma forma lúdica o conteúdo que os professores da sala de aula, transformar isso num jogo educativo para eles. Hoje temos muitos jogos no comércio em geral, mas que trabalham essa parte educacional. São poucos. Só para contextualizar, a parte de inclusão digital... Inclusão digital, desculpa, não. Inclusão social das crianças com necessidade especial, foi-se discutida a primeira vez em Salamanca, em 1990, no Fórum Mundial de Educação. No nosso país, o primeiro evento que nós podemos falar, o primeiro registro histórico ilegal, foi a LDB de 96, que assegura que todo mundo tem direito à educação, com necessidade especial, com limitações. Então, nós temos que propor novas práticas pedagógicas para inserir essas pessoas dentro da escola e trabalhar de forma que progridam, junto com os alunos, normais. As pessoas que não têm nenhum tipo de necessidade especial. E, para isso, foi proposta a construção de jogos educacionais para os professores. Agora, eu vou passar para o Jonas, que ele vai continuar aqui. Obrigado, Leonardo. Bom, a ideia surgiu a princípio, foi em uma das matérias que eu tenho lá no curso, que eu já não faço mais ela, porque eu já passei nela, era Tópicos Especiais 2. Então, a gente estava dando iniciação a Android. O objetivo era desenvolver um aplicativo para a matéria do professor. Até o momento, eu tinha começado a desenvolver Android, mas na mesma sala de aula aqui, eu tinha o mesmo aluno fazendo um jogo também. Então, eu não achei interessante, mesmo que a disciplina era Android, eu focar um jogo na área de Android. Então, eu iniciei buscando uma ideia para fazer em HTML5. A primeira coisa que veio foi, eu fui buscar ideias. Aí, como os professores, no caso também a minha irmã, que ela é professora de História, então, ela tinha comentado comigo que ela tinha uma certa dificuldade em conseguir atrair a atenção de algumas crianças especiais, mesmo com um pequeno grau de déficit de atenção. Elas não conseguiam muito prestar atenção e não aprendiam. Elas ficavam um pouco voando na sala de aula, porque elas preferiam se interessar por coisas como criança, ela sempre distrai, mas como elas são especiais, elas se distraem um pouco mais fácil. Então, a ideia surgiu, que era criar o jogo e adaptar ele para crianças especiais. Então, aí, com algum tempo estudando, eu consegui desenvolver alguma coisa que eu vou mostrar para vocês. Bom, a tecnologia que eu usei para fazer, eu usei JavaScript, eu usei CSS, para editor de texto, é o Sublime Text, HTML5, para os usuários de Windows, podem utilizar ele no WampServe, eu vou explicar porque eu coloquei o WampServe aí também, que é o Windows, evento de software livre, o Thaleset, e o framework ali é a Phaser, que é usado para jogos há muito tempo. Também foi desenvolvida, que tem o código aberto também. Bom, vou explicar um pouquinho sobre o Sublime. Ele é um editor de código-fonte, multiplataforma, ele pode ser empregado em diversas linguagens, C++, C Sharp, Java, JavaScript, HTML. Ela foi muito importante, porque ela é bem maleável, então, a facilidade para mim começar a desenvolver nela, que ela proporciona as ferramentas, me ajudou muito em fazer esse projeto. Bom, agora eu vou explicar um pouquinho sobre o WampServe. O WampServe, aí, no caso, eu estou explicando o WampServe, porque tem alguns iniciantes na área de tecnologia, que eles preferem ainda usar o Windows. Então, como esse jogo não é só para crianças especiais, mas também para jovens programadores, que querem aprender a programar melhor, eles podem entrar, porque o código é 100% comentado, eu comentei todas as linhas, de uma forma bem didática, e usando ferramentas para as pessoas pegarem mais fáceis. Até os professores de programação, se quiserem usar em sala de aula, para ensinar eles a programar nessas linguagens, podem ficar à vontade, porque o código está inteiramente aberto. Bom, esse daqui, agora, é o LampServe. O LampServe, esse aqui é mais para o pessoal do Linux, né? A sigla dele é de Linux, Apache, mais QL e PHP. Essa é a forma que as pessoas usam. Esse sistema do LampServe e o WampServe, eles geram um ambiente de programação web, já para os iniciantes, claro. Pode passar. Porque aqueles que já são mais avançados, eles preferem instalar diretamente nos seus computadores Linux, né? Bom, agora eu vou explicar um pouquinho sobre a framework que é a Biblioteca Fazer. Bom, ela é código aberto, ela está no mercado há um bom tempo, ela é incrível. Ela disponibiliza uma vasta gama de jogos. Ela é muito importante porque ela vem compartilhando códigos dela dos jogos com todo mundo na internet. Então, se você faz um método novo para um jogo, e buscar eles para poder colocar no GitHub deles, ou no site deles como Upload, eles agradecem demais porque eles querem difundir mesmo essa ideia. A biblioteca, ela é imensa. Ela tem vários efeitos para você colocar em todos os tipos de partes do jogo. Não importa. Desde o movimento de uma corrente, de forma estilizada melhor, ao balançar de uma folha no chão. É incrível. Bom, ela é sem fins lucrativos, mas tem a parte que você pega as licenças, e óbvio que eles aceitam também doações, né? Porque na nossa área é um pouco complicada de software livre, conseguir doações, ficar sem as doações. Bom, o download dele, você pode conseguir tanto ir no Google digitando o Facebook e buscar pelo site deles, quanto buscar no GitHub, porque tem muitos programadores que baixam e não falam com a própria empresa. Então, eles preferem jogar no GitHub porque é aberto. Então, todo mundo pode aproveitar. No meu projeto, eu utilizei deles a parte física, que era a colisão de objetos na parte do solo. E algumas extensões, porque eles utilizam o Thaleset. Então, eles pegam e instanciam isso. Bom, vou falar um pouquinho do HTML5. Ele veio surgindo agora, né? Há um tempinho atrás já. Ele é conhecido como assassino de flash. Porque antigamente, os sites usavam muito flash e isso prejudicava muito. Na época, não prejudicava porque era aquilo que eles tinham para funcionar. Com isso, eles modernizaram toda a internet. Porque agora, até o Facebook, é totalmente utilizando HTML. Eu usei ele para a criação da página e o manuseio das telas. Vou explicar um pouquinho sobre o CSS Canvas. No caso, ele é a parte para me modelar a interface, tanto de entrada no jogo, quanto a de término e algumas tags de imagenzinhas. Ele é maleável, para você poder desenhar os objetos exatamente como você queira. Bom, vou falar um pouquinho agora. JavaScript. Como lá na minha faculdade, eu utilizo Java, não é a mesma coisa, mas eu já tinha uma base bem formada já na cabeça. E aí, eu vi que era uma facilidade maior para mim buscando a iniciativa pelo JavaScript. Bom, ela é uma linguagem de programação clickside. Utilizado para... No meu jogo, eu usei para controlar a parte do HTML e a parte do CSS. Não exatamente controlar, né? Porque foi controlar porque ele dá um refresh nas páginas em algumas situações. Ele controla para poder ter o fluxo de dados renovados dos dois, caso o jogador queira reiniciar o jogo após o seu término. Bom, aqui tem um pouquinho do código. Eu utilizei nessa imagem. A gente está mostrando só a parte que eu importo, as fases que são utilizadas. Porque o jogo é de história, então, eu estou vindo desde Portugal até o Brasil Colônia. Aqui, eu mostro um pouquinho das distanciações deles. Eu crio a física, que foi a parte que eu utilizei da Faser. Utilizando a mesma biblioteca, eu importo os mapas, todos os cenários. Crio a camada do jogo, porque você tem que criar cada camada. Você cria a camada do jogo. Após isso, você cria a camada de inimigos, que são os inimigos do jogo que tem. E a camada de personagens. Que tem que ser todas distanciadas para dentro do jogo. Aí eu crio o jogo e dou início à programação mesmo. Bom, vou explicar um pouco sobre Thaleset, porque ela é muito importante na parte dos professores, agora que têm o interesse em envolver a informática e as outras matérias mesmo, as disciplinas. A criação do cenário é extremamente simples. Porque você pode pegar uma imagem na internet e dividir ela em matrizes e vetores. Você pega exatamente o vetor ou matriz que você quer da imagem e começa a desenhar o seu próprio cenário. No meu caso aqui, eu fiz dez cenários distintos. Cada um deles mostrando uma parte da história do Brasil. Com isso, você vai modelando também a parte de solo, porque ele disponibiliza ferramentas para você instanciar da própria phaser a física de colisão de objetos tanto para o solo quanto para objetos na sua direção para você poder saltar por cima dele ou colocar a colisão entre inimigos que você encerra o jogador e encerra o inimigo. Aqui embaixo tem o bonequinho principal que é o menininho mesmo. As moedinhas mesmo, que isso é o pessoal que gosta de mar antigamente, que eu sou um pouquinho velho também. Lembra das imagenzinhas? E o bonequinho ali, o bichinho, naquela época eles acreditavam muito em monstros marinhos na vinda de Portugal. Então, quando eles vinham no navio, eles tinham medo de encontrar. Então, esse é o inimigo que eu coloquei para ficar no jogo mesmo. Aqui é um exemplo do 27. Você tem que criar camadas. Lá no canto lá tem todas as camadas, tanto o fundo, o cenário e a fase de teste. Esses quadradinhos mais claros, cinzas, eles são exatamente o local onde tem colisão. Se você pegar esses quadrados e colocarem ele na altura do chão, a partir do momento que o seu personagem que você denominou ele criou nesse cenário, ele vai colocar como um chão mesmo, é fixo. É a base que ele tem para poder se movimentar no jogo. Naquela parte ali do navio que eu fiz, ele é inclinado em 90 graus quase. Aí, quando o personagem, no jogo em si, aqui é só a parte do desenho do Talia, chegar na ponta e soltar o movimento, ele escorrega para dar a noção de gravidade dele estar descendo uma rampa. Então, a partir desse momento, você não precisa mais movimentar o personagem quando ele desce nessa parte. Quando ele chegar no solo em linha reta, ele vai ficar normal. Bom, ali no canto está mostrando a imagem que foi buscada dividida em uma matriz. Cada quadrado daquele é como você vai desenhando na tela. Nessa parte é importante porque do lado de cá eu estou mostrando, antes do mastro, eu estou mostrando Portugal. E o navio já é outro cenário. Então, quando os professores quiserem desenvolver jogos de matemática, eles podem colocar alguma história da matemática e fazer o cenário de fundo relacionado a isso. Aqui no caso como é Portugal, eu peguei e dividi nas partes demonstrando o caminho desde a saída de Portugal até chegar aqui. Então, nessa parte você pode adaptar o seu jogo para qualquer área, qualquer disciplina, qualquer disciplina e... estou caindo aqui. Qualquer disciplina e... porque essa parte é que atrai a criança mesmo. É que vai fazer a criança ficar presa no jogo é o fundo, é as cores brilhantes e a parte divertida, porque com esses detalhes você atrai a criança. Bom, aqui é um exemplo lá da cidadezinha onde moro lá, tem um centro de apoio para crianças meio necessitadas, assim, porque eles pegam as crianças mais carentes da cidade e colocam lá. Lá, tanto, eles têm, desde violão, educação física, eles fazem várias atividades, muitas atividades mesmo. Aí, eu pedi à moça lá, porque uma das coautoras do nosso projeto, ela trabalha lá, ela é professora, ela dá informática lá, o próprio Tiago, que está ali na plateia, lá da nossa cidade, também, trabalha lá. Aqui, eu coloquei eles para eles testarem o joguinho para ver se eles gostavam, porque também tem crianças com necessidades especiais nesse local lá. eles adoraram, ficaram a tarde inteira jogando. Se divertir, a Beatriz comentou que eles não queriam nem sair da frente do computador, jogando, mas também crianças adoram o jogo. Bom, agora eu vou mostrar na prática mesmo, né? Bom, aqui é a... Gabriel? Aqui é a tela de iniciar do jogo, ele vai entrar, para você entrar, eu vou pedir para o Leonardo te explicar agora. É o seguinte, a proposta desse jogo, de forma lúdica, transmitiu o conhecimento da história para o aluno. Então, o aluno, ao momento que ele vai jogando nas fases, nos cenários, tem a parte que vai trabalhar o visual do aluno, a coordenação motora que ele está jogando, e também a parte auditiva. Então, você está estimulando de várias formas diferentes a aprendizagem dele. E aliado a isso, você vai passar na história do Brasil, os cenários no fundo. Então, para a criança, está se tornando aquilo lúdico. As crianças, que nós consideramos que não tem nenhuma necessidade especial, adoram e vão jogar. As crianças que têm necessidade especial por alguma limitação, seja ela qual for, ele vai começar a interagir com o ambiente e gradativamente ele vai acompanhar na história do Brasil. Vai ficar na memória dele aquelas passagens, tem um dobrão, como o Jonas falou, tem a parte do monstro marinho. Então, são coisas que vai agregando ao professor. Quando o professor chegar em sala de aula e começar a falar sobre a história do Brasil, ele vai ficar lembrando o joguinho. Olha, naquela fase, eu pulei o bichinho, pareceu que Dom Preto veio nas caravelas para o Brasil. Entendeu? E também tem imagem da caravela. Então, na história, deu para contextualizar isso. Aliado a isso, também, o interessante é que conhecimentos de física, plano inclinado, gravidade, também estão inseridos dentro do próprio jogo. Então, é possível também um professor de física fazer a contextualização. Está vendo? Escorregou? Exemplo, plano inclinado, para a gravidade. Então, tem formas diferentes. Nós estamos mostrando aqui uma utilização na aula de história. Mas você pode fazer para português, para física, geografia. Geografia, gente, é muito rico em material humano. É material didático, né? Agora, a gente vai mostrar aqui a demonstração do jogo, propriamente dito, né? Vai lá. Bom, aqui é o personagem principal. As setinhas, ele movimenta mesmo, o personagem. A cada movimento, ele movimenta mesmo, como se estivesse. Ele pula, também salta. As casinhas, ao fundo, está a cidade colonial lá de Portugal, né? Na época. Está bem desenhada, bem parecida com como era Portugal antigamente. Ali temos uma moedinha girando. A partir do momento que eu encostar nela, ela vai soltar um evento que vai acionar um vetor de textos e áudios. Um vetor de texto e áudio, exatamente. Mas, quando você for utilizar em outras plataformas, DeskTop, por exemplo, como Java, você pode usar o Java Speak. Porque ele, a partir do momento que tem texto, ele vai ler para você o texto e vai dizer exatamente o que está lá. É uma biblioteca um pouco antiga, mas ainda é utilizada. Temos algumas pessoas aqui, lá da minha, que participaram da minha, que fizeram, se formaram na mesma faculdade que eu e usaram para fazer um chat de deficiência. Foi incrível o que eles fizeram, porque ele conseguia ler para as crianças mesmo o que estavam. Era uma vez um país muito distante chamado Portugal, cheio de grandes cidades, com casas, igrejas e ruas cheias de gente, governada pelo rei Dom Manuel I. Bom, o jogo é meio lúdico, mas só que a criança, ela pode voltar, ele incentiva a leitura, pois ele também gera o texto que a criança pode ler. E, se a criança também não quiser muito prestar atenção na leitura, ela pode, muito bem, só escutar o áudio. Também serve para crianças que têm deficiência visual, porque assim ela pode escutar e também participar das interações que os alunos têm. Bom, aqui é o monstrinho que eu falei, ele fica parado. Você pode colocar a implementação de movimento, mas como as crianças que o alvo do projeto são especiais, então eu não poderia colocar movimento neles, porque senão o jogo ia ficar um pouco mais complexo para elas jogarem. Então, eu coloquei ele de forma estática. Ele fica parado, mas se a criança pular por cima dele, ela mata o buchinho. Aí, a partir do momento que vai clicando nas medinhas, ele tem um placar lá em cima. as pessoas gostavam muito de uns temperos especiais, aos quais chamavam de especiarias. Um placar lá em cima. Em cima dele tem exatamente a vida do personagem, que ele tem três vidas para poder jogar. A cada vez que ele se colide com um monstrinho, ele perde uma das vidas. Aí, na terceira vez, ele pega e já encerra o jogo mesmo. Aqui, esse, por enquanto, é o primeiro cenário. Vou mostrar mais uma colisão de moeda. Bom, aqui se encerra o primeiro cenário e a criança vai entrar na forma bem lúdica mesmo, ela vai entrar no próximo cenário que é o navio. Ela sobe mesmo aqui. Aí, agora a parte que eu falei de 90 graus. Quando eu soltar o mouse, ela escorrega. A partir do Rio de Portugal, Pedro Alvarez Cabral foi enviado às Índias e assim partiu com sua tripulação em caravelas em busca das especiarias. os objetos como caixa, eles também, eu coloquei a forma na entrada, quando você pisa na quina de uma caixinha daquela lá, você pode deslizar. Como você sobe uma escada e tem o perigo de você cair nela, ali eu coloquei a opção de se você entrar na ponta também, você pode cair dos objetos. Claro que não vai perder vida, porque senão ficaria um pouco mais complexa. Aí aqui, simplesmente vai passando mesmo o cenário de fundo. São os navios caravelas. Mas Cabral acabou errando o caminho para as Índias e chegou nas terras onde hoje é o Brasil. e no dia 20 de abril avistou um monte. Agora eu vou mostrar se eu colidir com um inimigo, o que acontece? Ele me joga para o início da fase que eu colidi com o inimigo. No caso, toda vez que você morre, ele vai te jogar no início da fase que você foi, que você perdeu a sua primeira vida. Aí o criança pode ir jogando os textos ainda vão continuar, mas porém as moedas não. Para a criança, se ela quiser voltar a ler, incentiva ela a ler de novo, porque já que ela vai ter que passar para aquele local da fase, ela vai ter que ler. Ele vai passando. Deixa eu só terminar essa parte aqui. Eu também coloquei uma função muito legal. Aqui é outra inclinagem também. Eu coloquei na próxima fase que já é a chegada deles no Brasil já. Então, eles encontram... Aqui eles já saem na terra. O efeito que eu coloquei na areia é de deslize, porque você escorrega quando você fica na areia. Então, a criança, quando ela pegar, ela vai se divertir. Os portugueses se depararam com os habitantes daqui, em disto Peniquins, e se espontaram com seus hábitos de não usar roupas, pintar o corpo e morar em rocas. Bom, assim, nessa parte mais lúdica deles escorregando, a criança vai vendo esses detalhes e não parece, mas isso vai chamando a atenção muito delas. Bom, agora eu vou explicar um pouco mais sobre o projeto mesmo em si. Esse projeto, ele vai... Quando eu consegui a palestra que foi aprovada, algumas escolas viram na própria rede social que eu compartilhei o link aqui da escola, já vieram interessadas em querer saber como elas adquiririam o jogo. Aí eu expliquei que estava indo em fase de teste, mas agora está terminado e elas estão querendo já implantar em muitas escolinhas também da rede pública. Por se tratar de um código livre, não tem custo para elas. Então, a importância desse software é isso, é que eu posso incentivar novos programadores que podem aprender programando com o código e essas pessoas fazerem novos jogos, de novas matérias e liberarem elas para a população. A ideia aqui é trazer essas crianças que são mais complicadas de você conseguir ensinar a elas a conseguir um conhecimento de forma mais divertida porque assim elas vão conseguir aprender um pouquinho mais pelo menos porque elas vão estar interessadas no jogo. O jogo em si ele é liberado, aqui no caso é a programação dele, um pouquinho do código. Os programadores podem muito bem ver eles, editar, no caso, ele vai estar no meu GitHub também, se alguém quiser algum programador ou algum professor de faculdade de programação quiser dar nos inícios da faculdade, programação 1, 2, que tem um tempinho já que eu passei para essa parte, que elas quiserem passar para eles, podem ficar à vontade. Esse jogo aqui foi apresentado para o pessoal do NAPNI lá da nossa escola, que é a parte que cuida mais das crianças com acessibilidade lá, do governo mesmo, que cuidam dos NAPNIs, dos IFs mesmo. Esse joguinho aqui, para falar a verdade, ela é muito importante para os programadores na parte do você poder pegar e fazer uma turminha, fazer equipes nessa sala de aula para poder ensinar. Com elas, eles vão aprendendo, então você pode desenvolver. Ele é totalmente maleável, você pode fazer exatamente o que você quiser dentro do código. Bom, a parte de construção do jogo está toda comentada passo a passo. Todas as ferramentas que foram utilizadas são baseadas em software livre. A parte que o Jonas contextualizou do AmpServe ou AmpServe, para mostrar que ele pode funcionar também em diversas plataformas. O jogo atual, que já está finalizado, a gente vai começar, vai estar levantando o servidor web no nosso campus, vão disponibilizar para a comunidade que queira utilizar como ferramenta na sala de aula. Aliado a isso também, outras pessoas que queiram contribuir e desenvolver outros jogos para outras disciplinas, poderão mandar para nós, a gente coloca no site para disponibilizar para toda a comunidade. No nosso campus, nós temos um núcleo que atende pessoas com necessidades especiais. Inclusive, nós temos alunos com deficiência intelectual no campus, trabalhando, fazendo curso técnico. Esse trabalho que estamos desenvolvendo lá, junto com os professores da área técnica e da área do ensino médio, está possibilitando o atendimento diferenciado para esse aluno que tem essa necessidade especial. Foi identificado, foi diagnosticado e de acordo com a lei da LDB que eu falei antes, toda escola é obrigada a assistir. Antigamente, nós tínhamos muito receio, falava, aquele aluno é burro, não aprende. Mas a gente não sabia o que que era. Muitas vezes poderia ser uma deficiência na visão, uma deficiência auditiva ou até uma deficiência intelectual. utilizando essas ferramentas tecnológicas, nós podemos quebrar esse paradigma, quebrar essa barreira e utilizar a tecnologia como um aliado para os alunos, tanto para o aluno quanto para o professor também. E não significa que esse jogo é somente para as crianças com necessidades especiais, pode ser para as crianças que não têm nenhuma necessidade. É um jogo, uma ferramenta, é algo a mais que o professor vai dar para o aluno de forma lúdica. Bom, essa apresentação aí vai dar o F5 aqui. Essa é o GitHub do Jonas, que ele já disponibilizou todo o código-fonte para quem tiver interesse em acessar. O e-mail do Jonas está ali também no ambiente, na tela. Qualquer dúvida, gente, podem mandar. Inclusive, quem tiver interesse no Brasil inteiro, quiser assistir ou jogar, vão disponibilizar posteriormente o IP, o URL para o pessoal ter acesso ao jogo. E é o código-fonte para o pessoal poder modificar e adaptar de acordo com as necessidades deles. Queremos abrir agora a parte de perguntas, dúvidas. Estamos à disposição. Vamos lá, gente. Poder perguntar. Nós somos do Espírito Santo. Do Espírito Santo? Isso. Eu sou de Santa Catarina. Eu trabalho no centro de... Nós temos em Joinville um serviço de referência e de atendimento a pessoas com deficiência intelectual, que abrange todas as idades. É público e é único no país. Então, assim, eu pesquiso, eu especificamente, pesquiso com... Eu sou psicóloga e pesquiso com a universidade local, que é o DESC, desenvolvimento de software também. E eles também lá têm uma área de pesquisa de hardware, mas aí é mais para o pessoal com deficiência física. O que eu ia te sugerir é o seguinte. quando você passa ali na tela os textos, uma pessoa com deficiência intelectual, ela vai ter dificuldade de acompanhar a velocidade da leitura e também a complexidade da construção do texto. Então, eu não sei quanto que... Claro, sendo de código aberto, dá para alterar essa configuração. Aquele ali, no meu ponto de vista, ele vai ser mais útil para uma pessoa com deficiência visual, talvez, se bem que aí não tem acesso à visão da tela. É algo para vocês pensarem. Eu não sei se vocês têm assessoria de pedagogia e de psicologia. Seria interessante vocês terem. Porque o que acontece? A pessoa com deficiência intelectual, primeiro, ela processa com muito mais lentidão a informação. E ali vocês têm tanto informação visual como auditiva. E a leitura, ela é rápida. seria interessante, você pode até manter o texto, contanto que você o divida. ao invés de ser ali um pequeno parágrafo, você coloca uma linha, e aí ele caminha mais um pouco, aí vem outra linha, ele caminha mais um pouco, ele vem outra linha. E quanto mais simplificado é o texto, mais você tem chance de que o próprio usuário seja capaz de fazer a leitura e a interpretação. Então, a gente tem que pensar assim, por exemplo, se eu tenho lá um paciente, um aluno de 10 anos, mas ele tem um funcionamento intelectual de 4, 5 anos, como é a linguagem que ele compreende? Qual é a noção espacial que ele tem? Qual é a noção de tempo que ele tem? O processamento intelectual é diferente da gente. Eu acredito muito nesse tipo de atividade. É uma população que precisa de mais motivação, de coisas que tenham mais atrativos para eles próprios se engajarem no processo de aprendizagem. Então, eu advogo que se faça muito esse tipo de ferramenta. Eu sou uma grande defensora. Nós estamos lá explorando um jogo que é o G.Compri. O G.Compri é um software educativo tradicional, já ele é traduzido em várias línguas e a gente tem utilizado bastante lá com bons resultados. O G.Compris, o G.Compris, ele tem um monte de ferramentas de colorir, trabalha com coordenação motora, memória auditiva, atenção. Na verdade, o ritmo agora que foi desenvolvido do jogo foi as crianças que estavam tendo uma necessidade dentro da sala de aula que ele representou. Eram necessidades muito leves. Quando a gente testou o jogo com eles, eles conseguiram assimilar a velocidade. Mas no próprio jogo, no próprio código, pode aumentar a quantidade de dobrões, pode diminuir, tudo isso daí é personalizável. de acordo com a necessidade. Sim. Entendeu? Igual a criança que tem alto grau de autismo, alto grau de... Deficiência. De dislexia. Você pode fragmentar isso, dividir em várias fases. Essa é a ideia. Você poder moldar de acordo com a necessidade. Entendeu? Isso daqui que a gente fez, concordo plenamente. A velocidade, em determinados casos, a criança não iria acompanhar. No caso nosso que a gente testou lá, os graus de necessidade especial das crianças lá eram leves. Então elas conseguiram acompanhar. Mas isso é perfeito. Essa sugestão vale, inclusive, para as próprias pessoas que foram desenvolver adaptar com a necessidade dela. Isso. E deixar claro que é possível fazer isso. Mas parabéns. Acho que a iniciativa precisa ser divulgada e replicada. Não. Com certeza. É a ideia nossa. Está joia. Esse aqui, gente, é o pontapé inicial. Entendeu? Mas já está muito bom. Obrigado. Mais alguma dúvida, gente? Bom, então vamos finalizar. Obrigado a todos que participaram do evento, da palestra. Convido novamente o encerramento ali na barraca, na barraca, desculpe, ali no stand de comunidades, para a gente ver todo mundo participar do encerramento do evento. os contatos do nosso autor aqui. Estamos à disposição. Muito boa noite. Obrigado. 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 Obrigado.